Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, para ver o bolo realizado. Pessoal, eu só passei aqui por enquanto uma camadinha fina de chantilly, já colori um pouco com lilás, mas bem clarinho, eu vou deixar só para os detalhes, o tom mais escuro de lilás, tá? Então, fiquem por aí, porque o bolo vai ficar lindo, o bolo da Tainá. E faço um convite a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos bolos esperando por vocês, bolo de decoração como esse, bolo de recheio, massa, montagem, decoração completinha para vocês, tem muito bolo gostoso aí esperando por vocês começar a nossa decoração, o bico aqui é o 96, é um bico muito lindo, esse bico aqui é todo cortadinho, ó, vocês podem ver que ele faz até uma voltinha aqui, fica muito lindo o trabalho e as rosetas serão com ele com 96 da Margo e a cor é lilás da iceberg. Então, vai ser um bolo que eu vou fazer todo de rosetinhas e com detalhes. Então, bora lá, vou fazer por partes, tá? Então, eu vou fazendo assim, ó, as rosetinhas procuro grudar, né? Deixar o bico bem próximo ao bolo, que às vezes se a gente não chegar próximo, as rosetinhas, elas vão despencar. Então, bora lá. E eu vou levar já a parte prontinha, ó. E aqui também. E olha aí, pessoal, com a claridade, vocês não conseguem... parece um rosinha, né? Mas é um lilás clarinho. Então, vou fazer o contorno aqui e o contorno aqui. E eu vou levando as partes prontinhas, ó. E olha que rapidinho a gente vai fazendo. É treino, mas a gente consegue, viu, pessoal? E cada vez mais a gente vai melhorando. Até eu já estou melhorando aí as minhas rosetinhas. E olha aí, e agora vamos aqui. E olha aí, pessoal, e agora que vou continuando aqui, ó. Aqui. E aí Vamos lá. Faço a voltinha aqui também. Prontinho e vamos para a última parte aqui. Não tem como se apaixonar com bolo de rosetas. E aqui vai finalizar. E olha aí, pessoal. E agora vamos na parte de cima. E aqui, pessoal, vamos de babado 402 da Wilton. E a cor aqui é o lilás que eu tinha, né? E eu coloquei o roxo da iceberg. E vamos fazer o babado. Estou focando aqui para vocês verem aí. Quem não viu ainda, quem ainda fala, ai, não consigo. Pessoal, treina. Fica lindo. É super fácil. É mais um jogo da mão mesmo. Desse zig e zag que a gente faz assim. Então, bora lá fazer os babados com 402. O número voltado para cima, o bico voltado aqui para baixo. E a gente vai só aqui, ó. Nesse movimento aqui, ó. Tem live aí no canal que eu fiz fazendo o batimento do chantilly, fazendo a coloração e fazendo o babado com o 402 e comparando com o 403 da Mago também, que é muito lindo. E olha aqui só esse movimento aqui em zig e zag. E olha aqui também, ó. Prontinho, pessoal. E olha aí, que lindo que vai ficando o babado. Bom, eu sou apaixonada, né? Quem me acompanha aí, acho que já está tenjoado de tanto ver o 402 pintando aí na telinha de vocês. E vamos continuando com o trabalho. E aqui, pessoal, vamos continuar com as rosetas. Então, bora lá. Continuando aqui, pessoal, ó. E aqui a gente vai no embalo das rosetinhas. E olha aqui, charme as duas cores juntas. E aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Então, eu vou nesse sentido. Prontinho. Aqui eu venho aqui. Prontinho. Aqui eu venho aqui. E a gente vai fechando aqui. Pessoal, uma dica que eu dou pra vocês. Sempre que vocês forem utilizar topper, o ideal é vocês não deixarem o chantilly, vamos falar, nem que liso. Você sempre faz um caminho, vocês fazem alguma coisa. Mas, porque é o seguinte, se esse bolo for pra geladeira, ele vai rachar. Aí fica feio. Então, se a gente faz um trabalho de rosetinha, aquela graminha que eu sempre faço puxadinha. A gente ajuda aí, não que não rache, mas pelo menos não fique tão aparente. Já é a tendência do chantilly dele, dele ressecar. Isso já é normal mesmo, tá? Então, não tem nada de errado com o seu chantilly, não. Ideal também, a gente sempre tá batendo um pontinho um pouquinho mais molinho. Principalmente quando o chantilly, você sabe que esse bolo vai posar na geladeira, né? E olha a dona galinha aí. E olha aqui, esse aqui a gente já vai fazendo. E olha aqui, a gente já vai chegando aqui ao final, aqui. Passa a ser mais uma vez aqui, meu chantilly está acabando. E a gente já vai finalizar aqui o nosso bolo. E olha aqui que a gente já finaliza. Prontinho. Pessoal, pra esse tamanho de bolo, que é 35 por 25, tá? 35 por 25, uma receita de 6 ovos é que tem aqui. Aqui tem o recheio de olho de sogra, que tá pedindo da cliente. E eu utilizei nesse bolo 750 ml de chantilly. Foram bastante roseta, então é um bolo que vai marchar de litro. E olha aí, olha que topper lindo feito pela Tami. Muito obrigada, Tami, por todo o carinho que você tem por mim e por minhas clientes também, né? E vamos dar um charme. Olha as flores que a Tami fez também. Que chuchuzinho. Muito linda também. E aqui a gente vai dando a graciosidade, aí é o nosso bolo. E olha, porque hoje, pessoal, é aniversário dela, da Tainá. Tainá, Deus abençoe com muita saúde. A Tainá é linda por dentro e linda por fora também. Pense numa pessoa especial. É ela, a Tainá. Sim, uma garota muito meiga, amorosa. E aí, a surpresa pra ela desse bolo super charmoso aqui. E aqui vamos colocando as flores. É material fotográfico. A gente já avisa cliente também. Tá? Olha aqui também. Muito linda as flores. E o capricho da Tami aqui. E olha lá, a cachorra da nossa vizinha, super charmosa, a Dona Belinha. E olha aí como que ficou aqui o nosso bolo. E eu vou mostrar pra vocês. E olha aí, pessoal, o bolo aqui da Tainá. Tainá, parabéns. Deus abençoe com muita saúde. De repente, mais linda assim. Você é linda mesmo. Parabéns. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês aí o bico. É o trim, é o 96 da Margo. Olha o babadinho da Wild. Olha as flores da Tami de material fotográfico. Pessoal, muito obrigada a todos que ficaram, que curtiram e deixaram o seu like. Aí tu vai ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.